O que vamos? É esse, mãe. Esse é pra... É pra espantar o gelo de novembro. Não, é o primeiro irmão de São Pedro, com certeza. Pôs-lhe em movimento. É isso aí. Ó, que é isso, hein? Faz só o... Faz só o print. Eu tô certo. Vamos que vamos. O primeiro morrinho já passou. Primeiro de vários.